Hoje eu vou foder aquele JC, tu vai ver, ele tá fudido, morel, tu vai ver. Ai! Seu filha da mãe! Agora é JC, pega a tampa aí, viado! Estrolei! Por que tanta violência, rapaz? Só me dá aqui, meu! Seu bufeta! A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir, um reino de isolamento, e a rainha está aqui. A tempestade vem chegando e já não sei, não consegui conter, bem que eu tentei. Não podem vir, não podem ver, sinta boa, menina, deve ser. Encobrir, não sentir, nunca saberão, mas agora vão. Livre estou, livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar. Não me importa o que vão falar. Tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. De longe tudo muda, parece ser bem menor. Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor. É hora de experimentar, os meus limites, vou testar. A liberdade veio, enfim, pra mim. Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar. Livre estou, livre estou, livre estou, não vão me ver chorar. Ali estou eu, que lhe vou pitar. Nempestade vem. O meu poder envolve o ar e vai ao chão. Da minha alma flua em fractas de gelo em profusão. Um pensamento se transforma em cristais. Não vou me arrepender do que ficou pra trás. Livre estou, livre estou, como só vou me levantar. Livre estou, livre estou, é tempo de mudar. Aqui estou eu, vendo a luz brilhar. Nempestade vem. Que frio não vai mesmo me incomodar.